Tá na Serra Gaúcha, Gramado, acabei de tomar, não sei se é tomar, comer um Café Colonial com mais de 80 variedades, uma coisa de louco aqui ó, Café Colonial Greenhouse e eu tô aqui com o Décio, meu Deus do céu, que coisa boa Décio, bom demais né, quanto tempo tu trabalha com Café Colonial? Ah, faz anos, faz 22 anos, me criei em Café Colonial, então a gente tem uma tradição muito grande, faz vários anos e ainda a gente consegue manter as coisas bem coloniais, a gente faz tudo aqui, as qualidades, os bolos, pastel, é tudo feito aqui, feito por nós mesmos. O teu endereço é muito fácil de encontrar agora, é só olhar pro outro lado da rua, mostra lá o outro lado da rua, olha lá o outro lado da rua, Caracol Reino do Chocolate, já fizemos a propaganda do Caracol, volta pra nós aqui, estamos nós aqui, olha que coisa de louco, final de semana sobe, funciona todos os dias só final de semana? Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, segunda? Segunda, segunda. Meu Deus do céu e sempre tem gente? Sempre tem gente. Sempre tem alguém querendo tomar um Café Colonial? Sempre tem, inclusive a gente sempre tá junto né, a gente é dono e a gente sempre mantém na qualidade do atendimento. Tem uma promoção pro pessoal que vem de Novo Hamburgo, é 20% como é que é? 20% de desconto, entendeu? Só chega aqui e diz ó, vi na TV, tal, tal, é 20% de desconto. Ó, agora melhorou mais ainda né? Ó, 20% de desconto, TVNH, canal de Novo Hamburgo tá aqui, você de Novo Hamburgo, você que tá nos vendo pelo YouTube também aí, Café Colonial em Gramado, da melhor qualidade, de Greenhouse Café Colonial, é só falar com o baixinho aqui que eu vou te contar, vocês vão comer muito bem.